No último episódio da prisão... Bora, bora, bora! Calma, cadê o alicate, rapá? O alicate morreu, rapaz, tornou tiro! Fica agora com o episódio de hoje. Coraçada mesmo, meu bitch! Ô Jack, bora te balão, pô! Bora, bora, bora! Pode beber no bico aqui? Dança aí, dança aí, dança aí! Vai lá, pivete, dança aí, dança aí! Lorde, dança pra porra! Porra, Jack, tô feliz pra porra, boy! Porra, também tô feliz, velho! Quer te conseguir fugir, boy? Foi mesmo! Pensei que a gente não ia se fugir, não, velho! Agora, qual foi, boy? Que tu pediu a cerveja, tá com dinheiro aí pra pagar, boy? Bebe a cerveja, rapaz! Tá com dinheiro pra pagar, boy? Se eu pedir, eu tenho dinheiro, bebe! Bebe, porra! Não é pra namorar, não é pra beber! Eu não bebo, não, porra! E vai pagar com mais, Jack? Eu tô sem pistola, porra! Bora roubar de carteira, velho! Então bota a voz! Bora! Bora, meu cura! Bora, só quero as paradas! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Só quero a cerveja, boy! Claro! Eu acho que eu tô maluco! Pô, você viu que o cara ligou pra polícia? Ele tá me seguindo, velho! Então, eu ia falar, bora! Pô, só calhar para a farda, porra! Deixa eu ir! Acho que ela roubou, velho! O cara é grande, desce, porra, bora! Pô, é! Pô, é! Pô, é! Pô, é! Pô, é! Opa! Boa tarde! Boa tarde! Tu não viu um esmelhante correndo aí, não? Calma, era um esmelhante, bora! Uma touca preta! De touca? Foi! De touca, cara! Subiu! O outro tinha um cabelinhozinho meio grande, cara com liso! Desceu lá, desceu lá! Ele parecia com uma coisa! Não, não! Desceu, eu subi lá! É você! Desceu, né? Pô, pode ser legal! Uma cigarra aí! Valeu! E aí, Jair? Pô, é! Porra, mano! Pô, é! Essa é a Zergia! Cara, foi nada! Cala, manda eu pegar a palá, parceiro! Eu falei o quê, rapaz? Você tá achando que eu subi, rapaz? Foi você eredido daí daqui, foi você que não trouxe a marmita do Rio! Não, não! Tá trabalhando! Neste dia tá trabalhando! Pode ir fazendo minha desgraça que você tá no negócio de onda aí! Aí, velho! Falando o Braco! Que ele tá pegando! Tá na hora, tá! O Braco tá na hora, velho! Vou pegar o Braco aqui agora, velho! Vou pegar o Braco aqui agora, velho! Então, Braco! Fala, porra! Ih, parceiro! Ele falou que não ia pagar a gente, não foi? Foi! Vou tomar banho pra cima! Eu sou Diego de pó! breve-conto que ele colocou de tội. Eu não conheço que ele estiver petróleo, então ele truthful pra cima. Fala. Não cê! Agora o creepzão de se kill Qual foi, homem? Qual foi, homem? Daquele jeito, vô É sim, homem Me bote no creep mais vezes, pô Oi? Não é você que é se kill, boladão? É sim Então, pô, me bote no creep, pô É sim, pelo certo, homem Eu vou fazer uma camisade com ele pra entrar nos creeps dele Sim, pelo certo, homem A gente é parceiro Agora o cabitão com a quinta Não, não vi que foi, não, velho E aí, sucrilho, gostou do creep? Vindo o que, homem? Eu não sou sucrilho, não, homem Vou lhe trazer mais vezes, pô Quem, rapaz? Vou trazer você pra meu creep mais vezes Eu? É Pra eu ver o creep de sucrilho? Eu só tava assistindo aqui, pô Eu e você gravando Ah, não foi você, não? Eu não, pô Pra viajar não é homem Não foi eu não, pô Foi seu irmão É meu irmão Tchau, tchau Tchau, tchau